A paz do senhor Jesus, queridos irmãos, estamos aqui com muita alegria para eh a nossa primeira edição deste programa que estamos iniciando hoje aqui na Rádio Alvorada FM, isso mesmo, Rádio Web Alvorada FM eh e aqui quem vos fala é o teu irmão em Cristo Adilson. E aqui quem também quem vos fala é a irmã Roseli. E qual o nome dessa programação? Programa Momento com Deus. Com a apresentação da dupla Adilson. E Roseli. Irmão Roseli, qual o nosso número de contato mesmo? É zero onze nove nove um quinze zero zero vinte seis. Vamos repetir pra gravar no teu coração aí. Zero onze nove 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 um quinze zero zero vinte seis. É assim mesmo irmãos, é ao vivo, ao vivo, primeira programação ao vivo aqui e vamos agradecer, né? Ao diretor dessa rádio, nosso irmão pastor Hermínio Rodrigues, né? Que deu essa oportunidade pra nós estarmos no ar eh com todo o Brasil, né? É o Brasil inteiro, é rádio web, rádio web, rádio web, rádio web pega no Brasil e no mundo. Olha só a Adilson e Roseli chegando longe, hein, Roseli? É pra glória de Deus, né? Muito bom, muito bom mesmo. Nós estarmos junto com todos vocês, né? Vocês podem aí eh entrar em contato conosco através desse telefone que acabamos de passar. Vamos também, Roseli, aproveitar e vamos dar eh os nossos eh os nossos contatos aí na rede social, né? Por exemplo, você pode achar a Dilson e Roseli pelo YouTube, né? Eh você pode clicar lá e pesquisar por a Dilson e Roseli oficial, aí você vai conhecer lá um pouquinho eh dos nossos vídeos, nós temos vídeos lá eh das nossas lives, lives que a gente faz pelo Facebook, eh eh as igrejas, né Roseli, que a gente vai louvar. Isso, a gente nós colocamos tudo lá, deixamos tudo registrado, né? Pra as pessoas conhecer a gente, os que já conhecem, né? Participar do que o senhor faz através da nossa vida. Então como como todos os youtubers, eles falam, né? Vai lá irmão, entra lá, a Dilson e Roseli oficial, dê um like, faça um comentário, eh 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 compartilhe os nossos vídeos lá do YouTube também, né? Eh a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês eh via YouTube e também temos eh o Facebook da dupla que é você pode achar lá eh Roseli nascimento, né? Isso, Roseli nascimento, você você coloca lá Roseli nascimento já vai aparecer lá a foto da dupla. Tem foto, tem bastante foto da dupla? Tem, tem bastante foto da dupla, eh tem as nossas agendas também, então tudo lá. Maravilha. Eh e esse número que nós passamos, vamos repetir, é o é o zap pra que você possa entrar em contato com a dupla, fazer o seu eh convite, né? Pra convidar, pra cantar na sua igreja, no evento evangelístico, eh nós vamos repetir, vamos lá repetir, Roseli. Zero onze nove nove um quinze zero zero vinte e seis, tá? Está aí pra você eh entrar em contato conosco. Mas vamos de vamos de louvor? Vamos de louvor agora, vamos ouvir eh o primeiro louvor eh desta programação com a dupla Adilson e Roseli. Daqui a pouco nós iremos passar também o nosso Instagram pra vocês nos achar também através do Instagram. Mas vamos de louvor, o que que nós vamos ouvir agora de o Roseli? Pode ser verdadeiro adorador? É verdadeiro adorador, é um louvor lindo e vai falar o coração de cada um de vocês que estão ouvindo, amém? Então com vocês, a Dilson e Roseli, verdadeiro adorador. O senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Senhor, eu quero sempre te adorar. Senhor, eu quero sempre te adorar. Na tua presença, eu quero sempre te adorar. Senhor, eu quero sempre te adorar. Na tua presença, eu quero sempre te adorar. eu quero sempre te adorar. Eu quero estar. Eu quero estar. E sentir a tua unção em minha vida. Quero sem tu. Quer sentir o envolver do céu. Quero sem ti. Quero sempre estar em tua presença. Como um verdadeiro adorador Não tira de mim o teu espírito Vem encher a minha vida E transbordar do teu poder Quero sempre estar em tua presença Como um verdadeiro adorador Não tira de mim o teu espírito Vem encher a minha vida E transbordar do teu poder Quero sempre estar em tua presença Como um verdadeiro adorador Não tira de mim o teu espírito Vem encher a minha vida E transbordar do teu poder Quero sempre estar em tua presença Como um verdadeiro adorador Não tira de mim o teu espírito Vem encher a minha vida Vem transbordar do teu poder Vem encher a minha vida Vem transbordar do teu poder Como um verdadeiro adorador Essa é a rádio Alvorada FM Programa Momentos com Deus Com a dupla Adilce Roseli Maravilha irmãos Pois é, você pode entrar em contato Aqui na Rádio Alvorada FM E pedir, fazer os seus pedidos de louvor Fazer o seu pedido de oração O diretor da rádio Nosso irmão Presbítero Hermínio Tá sempre disponível Através do celular da rádio Você pode entrar Inclusive irmãos No site da rádio www Alvorada FM Eu esqueci agora Mas é www Eu vou achar Pra te falar É muito fácil Muito fácil mesmo Enquanto eu vou achando aqui Irmão Roseli Eu estava pensando comigo A respeito de louvor E adoração É muito bom Nós estarmos Ligados No Senhor Nas coisas do Senhor Nas coisas que Deus Tem prometido Nas coisas que Deus tem para fazer Nas realizações Deus tem feito tantas promessas Pra humanidade Né Roseli E a humanidade Tem que se voltar mais a Deus Tem que se voltar mais Para as coisas de Deus Tem que se voltar mais para as coisas do Senhor E o momento oportuno Para nós nos voltarmos para Deus É exatamente isso Não é verdade? É verdade Com certeza Pois é Roseli Eu achei aqui www.mvaguia.com.br Você pode entrar lá no site da rádio Por este endereço aqui Vamos repetir? Vamos repetir? www.mvaguia.com.br Pois é Está aí o site da rádio E você também pode entrar no seu Play Store E baixar E baixar o aplicativo da rádio Alvorada FM Entra lá no Play Store Pelo seu smartphone Ou então pelo seu iPhone Entra lá E procura pelo aplicativo Alvorada Rádio Alvorada E você vai encontrar E você vai poder ouvir Esta programação também Através do seu smartphone Nós vamos fazer Roseli, um cartaz Sim O nosso filho Nosso filho Nosso web designer Ele vai fazer um banner Para nós colocarmos No Facebook E também no Instagram Para você poder Ter as informações direitinho E entrar na rádio Alvorada Através Das nossas informações Que iremos passar para você Mas também nós temos O nosso Instagram Não é isso mesmo? Alguém fala Instagram Mas é Instagram Irmãos Você pode achar A Dilson e Roseli Tudo junto E coloca a Dilson e Roseli Minúsculo e tudo junto E você vai encontrar também A dupla Dilson e Roseli Lá temos fotos Temos vídeos E a gente Na verdade Roseli Estamos aprendendo a mexer É verdade Estamos aprendendo a mexer No Instagram Ainda Mas nós estamos Aproveitando essas redes sociais Para divulgarmos O trabalho Que Deus nos deu Trabalho esse Que não vem No nosso coração Assim Outra coisa A não ser Falar da palavra É Edificar vidas Ganhar almas Para o reino de Deus Né Este é o nosso Chamado Ou você pensa Diferente de meus Não Com certeza não E através Até dos louvores Né Acontece muito Com a gente mesmo Às vezes nós estamos Precisando sim De ouvir uma palavra Do Senhor E às vezes o louvor Que nós ouvimos O Senhor tem falado Grandemente Ao nosso coração E assim como os louvores Têm falado ao nosso coração A gente também quer Levar a palavra Do Senhor Através dos nossos louvores Porque eu sei Que vidas vão ser Abençoadas Através da nossa vida E isso é o nosso Intuito Né Vamos mandar um abraço Antes de ir Para o próximo louvor Vamos mandar um abraço Para o nosso pastor Né E a nossa pastora Pastor Eduardo Pastora Patrícia Nossos pastores A nossa amada igreja Igreja Assembleia de Deus Ministério Eu sou a vida É a igreja que nós Congregamos Viu irmãos Nós não somos apenas Cantores Gospel não Tá Nós congregamos E somos ministrados Por este casal Maravilhoso Que é o nosso Amado pastor Eduardo E A pastora Patrícia Muito bem Vamos de próximo louvor Vamos ali Vamos Vamos passar aquele louvor Nosso lá Que o senhor Nos deu E que tem falado Muito aos corações Aflições do justo Amém Vamos então Anuncia aí então Roseli Com alto e som bom Opa Alto e som Som Nós estamos nervosos Irmãos É o primeiro programa Né Mas anuncia aí Vamos de louvor então Com aflições do justo Sei que muitas são As aflições do justo Mas o senhor Os livra de todas Os livra de todas Jesus mesmo falou Não se turbe os corações Eu venci Tu vencerás também Mesmo que pareça Que é o fim Que tudo terminou Você se cansou Mas Deus manda te dizer Não temas Mas eu estou contigo O teu caminhar Sou todo poderoso Estou contigo Na batalha Abro o mar Pra você passar E do outro lado Você vai cantar Se passares pelo fogo Siga em frente Ele não te queimará Ele não te queimará Ele não te queimará E minhas águas Te afogará Ele não te queimará Tchou-tchou 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 Mesmo que pareça que é o fim Que tudo terminou, você se cansou Mas Deus manda te dizer Não temas, eu estou contigo O teu caminhar Sou todo poderoso, estou contigo na batalha e abro o mar Pra você passar Pra você passar E do outro lado Você vai cantar Se passares pelo fogo, siga em frente Ele não te queimará Ele não te queimará E minhas águas Te afogará Sou todo poderoso, estou contigo na batalha e abro o mar Pra você passar Se passares pelo fogo, siga em frente Ele não te queimará Ele não te queimará E minhas águas Te afogará Não te afogará Rádio Alvorada FM É, esta é a sua rádio web Né? E o seu programa Momento com Deus Com a dupla Dilson E Roseli Estamos felizes, irmão Nossa, vocês não imaginam A nossa felicidade Tem poder compartilhar Neste momento maravilhoso Ô, pastor Emílio, um beijo na testa Muito bom, muito bom mesmo Mostrarmos junto aqui Né? É, eu tenho certeza Que neste momento, Roseli É, nós estamos falando pra todo o Brasil Essa rádio Provavelmente, conforme o Moura Minho Me falou certa vez Essa rádio pega lá na Itália Ela chega, sabe onde mais? Onde? Lá nos Estados Unidos Meu Deus, que maravilha Pega toda a Europa Pega todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo A rádio web Ela tem essa vantagem, né? Que ela pega Aonde alguém É, alcançar O aplicativo da rádio Alvorada E tiver internet Essa pessoa vai ouvir E esse é o nosso objetivo Né? Que a nossa voz Alcance um coração Esse é o nosso objetivo Deus nos chamou, Roseli Pra isso Né? Abençoar vidas Sempre abençoar vidas Né? E Irmãos, nós vamos É, ouvir mais um louvor Daqui a alguns instantes E depois nós iremos Meditar um pouquinho Na palavra de Deus Mas, antes ainda de meditarmos Na palavra de Deus Vamos anunciarmos Uma coisa muito importante também O que é a nossa agenda Esse mês É, irmãos Nós vamos É, estar É, agendado Para louvarmos a Deus É, na igreja Assembleia de Deus Deixa eu achar aqui A agenda Oh, agenda maravilhosa Aonde está você Aonde você está Sim, achei Nós vamos estar louvando a Deus Num culto de adoração É, Roseli No dia 30 de setembro Este culto Vai começar Às 18 horas Na igreja do pastor O pastor Rui Oliveira E a esposa Rose Regis Pois é Nós estaremos lá E o endereço, Roseli É na rua Carandá Número 76 Jardim Campanário Diadema Pois é A igreja Aonde nossa Irmã e Cristo Nós chamamos ela De irmã, né, Roseli A nossa irmã Irmã Mã Lúcia Messias É uma benção Na nossa vida Pois é Ela que tem Grupos de oração No WhatsApp, né É uma Uma mãezona Uma mãezona na fé Sempre tem conselhos bons Né E É A igreja É a igreja A Assembleia de Deus Ministério Belém O setor vinte e oito Né O pastor setorial É o pastor Edson Silva Ele que é o pastor Responsável Pelo setor Vinte e oito É Do Ministério Do Belém Nós estaremos lá No dia trinta De setembro Às 18 horas Maravilha Nos espere Nos espere aí Pastor Rui E pastora Pastora não No Belém Não chamam pastora Não E a sua esposa Rose Regis Estaremos lá Muito bem Glória a Deus Por isso, né E a agenda Está aberta Irmãos Agenda da dupla Está aberta No telefone Vamos lá Vamos lá Minha esposa Zero onze nove Nove um quinze Zero zero vinte e seis Nos convide Irmãos Vamos lá É Muito louvor Muita adoração Né Com a Dilce Roseli É Só você entrar em contato Conosco E nós estaremos Atendendo Com muita alegria No nosso coração Somos muito simples, né Roseli É verdade Não tem esse negócio De chiquete Não Nós vamos lá Para adorar Somos adoradores Adoradores do Senhor Amém Vamos de louvor Vamos com louvor Oração Amém Nossa Esse louvor É lindo É Composição Do nosso amigo Divino Felipe É Muito bem Vamos então ouvir Louvor Oração Com a dupla A Dilce Roseli Ó Deus Escute a minha oração Que é feita com humilhação Com o Senhor eu preciso falar Preciso Eu estou Ó Senhor me rendendo a Ti Desço ao Pai Vem agora me ouvir Em Tuas mãos hoje eu quero entregar Clamando a Ti, Senhor É assim que eu devo orar Me prostra os Teus pés, Senhor E preciso a Ti me entregar Eu quero sentir, Senhor Seu poder quando eu Te ofertar Adorando o Teu nome, Senhor Quero ter o prazer de louvar Ó Deus A dificuldade vem me assolar Muitas vezes penso até em parar Mas eu tenho medo de perecer Preciso Se não tenho Outro caminho a seguir E nem tenho para onde ir Só o Senhor pode me socorrer Clamando a Ti, Senhor É assim que eu devo orar Me prostra os Teus pés, Senhor E preciso a Ti me entregar Eu quero sentir, Senhor Eu quero sentir, Senhor Eu quero sentir, Senhor Eu vou me arvore ao Te ofertar Adorando o Teu nome, Senhor Quero ter o prazer de louvar Clamando a Ti, Senhor É assim que eu devo orar Me prostra os Teus pés, Senhor Me prostra os Teus pés, Senhor E preciso a Ti me entregar Eu quero sentir, Senhor Teu poder quando eu Te ofertar Adorando o Teu nome, Senhor Quero ter o prazer de louvar Muito bem, irmãos Nós vamos entrar agora numa parte também Muito importante desta programação Que é o momento da palavra Nós temos um compromisso com a palavra de Deus E é importante nós termos este momento aqui Livro de Salmos, capítulo 55 Vamos voltar, porque Salmo não tem capítulo Livro de Salmos, de número 55 E o versículo 22, que diz assim Lança o teu cuidado sobre o Senhor E Ele te susterá Nunca permitirá que o justo seja abalado Eu quero falar pra você aqui Em rápidas palavras O adversário da tua vida Ele anda, conforme a Bíblia fala Bramando, né? Rugindo, furioso Mas muitas das vezes Ele vem com um sapatinho de algodão também Ao nosso derredor Procurando A quem possa tragar A quem possa derrubar A quem possa tirar da presença do Senhor Esta é a função dele Mas a Bíblia fala que o nosso Senhor O nosso Deus Através do teu Filho Jesus Cristo Ele veio Para nos dar vida E vida com abundância Então o salmista Ele Traz um conselho aqui Para a tua vida E para a minha vida também Para nós lançarmos o nosso cuidado Sobre o Senhor Deus Ele tem uma forma Deus Ele tem Uma maneira Especial de cuidar de mim E de você Da minha vida E da sua vida Muitas das vezes Deus Ele Até nos coloca A prova Mas mesmo quando Ele nos coloca A prova Ele passa A prova Juntamente Conosco Para que? Para não deixar Que caiamos Em ciladas Para não deixar Que nós venhamos Desfalecer No meio do caminho Porque ele sabe Que nós somos Limitados E segue-se Novamente Eu digo O conselho Do salmista Lança o teu Cuidado Sobre o Senhor Irmãos Não importa Não importa O que você Esteja passando Se está difícil Se Se a peleja Está dura Para você Lança o teu Cuidado Sobre o teu Senhor E ele te Susterá Olha Deus O teu Senhor Ele não Permitirá Que você Seja Abalado Então permaneça Na posição De justo Permaneça Íntegro Permaneça Fiel Permaneça Na presença Do Senhor Porque Deus Ele tem um tempo Aleluias Para abençoar A tua vida Eu quero deixar Esta rápida Palavra Ao teu coração Não sei aonde Você está Se você está No norte Se você está No sul Se você está No sudeste Se você está No leste Se você está No oeste Se você está No nordeste No noroeste Não importa Onde você estiver Deus está Falando com você Permaneça Permaneça Deus é contigo Não saia Do centro Da vontade De Deus Esta é a palavra Que eu deixo Para o teu Coração Amém Irmã Roseli Vamos orar Agora pelos nossos Queridos ouvintes Vamos fazer Aquela oração É Com fé Né E vamos abençoar Vidas neste momento Feche os seus olhos Aí aonde você está Querido Deus Nós estamos aqui Na tua presença Senhor Aleluias Através Meu pai Desta rádio web E nós queremos Meu pai Abençoar Cada vida Pai Cada lar Cada família Deus Ó meu pai Esta pessoa Que está Enferma Ó meu pai Talvez até Desenganada Pela medicina Nós queremos Meu pai Mencionar Uma palavra De vitória Queremos aqui Meu pai Direcionar Uma palavra Ó meu pai Amado De bênção Uma palavra De milagre Uma palavra De restauração Uma palavra De vida Em nome De Jesus Alcança Senhor A cada coração Alcança Alcança Pai Cada lar Nós abençoamos A nossa nação Conforme a Bíblia diz A nação Cujo O Deus É o Senhor Nós queremos Abençoar O nosso Brasil Queremos Ministrar Uma bênção Para os outros Países Ó meu pai Aonde Esta Rádio web Está chegando Que este Universo Seja Abençoado Pelas tuas mãos Senhor Em nome De Jesus Amém E amém E amém Amém Jesus Nós queremos Despedir Despedir De todos Os irmãos Que estão Nesta programação Da Rádio Alvorada Vamos dar um abraço Nos nossos irmãos Ah não dá É muita gente Muita gente Mas vamos Dar assim Um abraço Em cada ouvinte Mandar um abraço Para os nossos irmãos De Curitiba Né Para os nossos irmãos Da Bahia De onde mais Osili De Minas Oh ai Né Lá em Minas Nós temos O nosso irmão Robélio E a nossa irmã Irmã Bete Lá em Mutum Né Que todos Sejam É Amplamente Abençoado Por Deus E nós aqui Vamos Despedir Dos nossos ouvintes Por hoje Né Então né Irmãos Vamos ficar Por aqui Por hoje Nós ficamos Por aqui E eu deixo Vocês na paz Do Senhor Sintam-se Abraçados Pelo Senhor Como nós não Podemos abraçar Cada um Sintam Abraçados Pelo Senhor E aqui Vos despede A irmã Roseli Amém Amém E eu também Irmão Adilson Deixo A paz Do Senhor Jesus A todos Os ouvintes Da Rádio Alvorada Até a próxima Se assim O Senhor Nos permitir Para mais um Programa Momento Com Deus Com a dupla Adilson E Roseli Ficam na paz E do outro lado Você vai cantar Se passares pelo fogo Siga em frente